Música Fala galera, eu sou o professor Guto Lopes da Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí Estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso projeto Movimenta Jacareí, bora lá? Galera, nossa aula de hoje é sobre mobilidade de joelho Vamos trabalhar toda a cápsula articular Ligamentos, tendões, musculatura, beleza? Vamos lá, primeiro movimento Estabiliza a posição, calcanhar no chão Elevou o joelho, ponta, desce, calcanhar 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 Ponta, desce Ponta, desce Ponta, desceu Muito bom Ponta, desceu Prepara para trocar Outro joelho Começa a calcanhar no chão Ponta, desceu Ponta, desceu Ponta, bem tranquilo galera Ponta, desceu Ponta, posso apoiar professor se precisar? Pode sim Nossa ênfase agora é trabalhar esse movimento de flexão e extensão de joelho Ponta, desceu Ponta, desceu Preparando para o próximo movimento Agora a gente vai fazer o movimento somente de extensão Subiu, estende, volta Trocando a perna agora Subiu, estende, volta Alternado Subiu, estende, volta Subiu, estende, volta Subiu, estendeu, voltou Subiu, estendeu, voltou Popularmente conhecido como front style esse movimento Subiu, desceu, voltou Subiu, desceu Aí, vamos lá para baixo agora Mãozinha No peito do pé Uniu os dois pés Flexionou Vamos estender a perna Sem tirar a mão do peito do pé Pegando bem a cadeia posterior Estende Estende Vou fazer lateral para vocês visualizarem melhor Estendeu Bora Muito bom Excelente Trabalhando o tendão Musculatura Joia Ainda com as pernas unidas Rotação De joelho Rodou Estende Roda Boa Roda Estende Muito bom Roda Estendeu Roda Boa Excelente Trabalhando o movimento de joelho Muito bom Condicionando a nossa cápsula articular a trabalhar Show de bola, galera Maravilha Agora vamos trabalhar desequilíbrio É isso mesmo que você ouviu Desequilíbrio Fiquei na ponta dos pés Meu corpo vai projetar para frente Vou cair Segura Voltei Ponta dos pés Desequilibrei Segura Voltei Ponta dos pés Desequilibrei Segura Movimento de frenagem E segura Muito bom Lateral Desequilíbrio lateral, galera Subiu ponta do pé Desequilibrei Segurei Segurei Ponta do pé Desequilibrei Freiei Freiei Subiu Ponta do pé Freiei Subiu Muito bom Tenta manter bem a sola, tá, galera? Na aterrissagem Fazendo esse movimento de frenagem E agora unindo tudo Flexiona o tronco Flexiona o joelho Passada Frente Lado Trás Troca a perna Frente Lado Trás Por que curtinho? Porque a nossa ênfase é trabalhar mais a parte da articulação Um sustentando Um sustentando E o outro freando o nosso desequilíbrio E mobilidade do joelho trabalhada Estamos prontos para aí sim nossas atividades diárias Espero que tenham gostado de mais uma aula do nosso projeto Movimenta Jacareí Acessa lá no YouTube, no canal da TV Câmara Bora para as aulas!